O juiz da Vara Única de Vera realizou audiência de custódia com a jovem de 19 anos, presa acusada de abandono e maus tratos ao filho de um ano de idade. Segundo a decisão, a jovem foi liberada mediante medidas cautelares, como a comprovação de residência fixa, o comparecimento mensal em juízo e também não se envolver com crimes ou contravenção penal. Na noite da última segunda-feira, a polícia militar recebeu uma denúncia anônima de uma criança de um ano que estaria sofrendo maus tratos e uma situação de abandono pela mãe. As equipes foram até o local. Ao chegar na casa, os policiais viram a mãe da criança em uma área externa, tendo relações sexuais com o indivíduo. O ato estava sendo feito na frente do outro filho menor da mulher, de apenas três anos. A criança de um ano foi encontrada em um cômodo da casa, com hematomas no rosto e na perna e com a fralda cheia. A mãe informou aos policiais que chegou a passar maquiagem na criança para tentar disfarçar os machucados. As duas crianças estavam em estado visível de desnutrição. O menino de três anos tinha sintomas de sarna. A mãe informou aos policiais que chegou a fazer. A mãe informou aos policiais que chegou a hiring um jovem. A mãe informou aos policialistas que chegou a um dia a ficar real da ogro.